Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Thread Rabotinho aqui no canal do Zang Então na última parte a gente saquei o Palácio da Ruina para ganhar um dinheirinho Já que eu nem consegui manter uma província que está com 73% de corrupção E eu só pretendo sair dessa aqui quando eu conseguir fortificar ela Então a primeira coisa que eu vou fazer é melhorar a Cidade Congelada Que é a hora que vai precisar de Goiâniação primeiro Outra gente ganha um nível, deixa eu ver o que eu vou colocar para ele Um regresso, mais 10% de reposição de baixa para o nosso exército Teve recuperação de ferimentos em menos 1 e habilidade passiva é regeneração Eu acho que vou colocar essa aqui para você agora Ok, eu não posso recrutar ainda porque eu voltei aqui na instância de marcha Nosso assassino, eu quero que você venha até para cá Ataca esse exército aqui Que é o outro exército das facsionistas aqui Infelizmente eu não consigo manter o exército ainda Não tem como Os monólitos eu poderia melhorar você logo Mas eu queria mesmo melhorar essa cidade aqui Então vou esperar Aqui eu acho que vou melhorar os portos então Só dá para melhorar um mesmo então Melhorar essa aqui O que eu posso fazer aqui? Seria bom ter esse carinha aqui para Aspingar as vezes coisa de manutenção não Eu vou usar ele só para ficar explorando aí, mas não vale a pena não Nosso bônus de ordem pública continua por ter Violado o pacto de não agressão lá dessa facção de Norsk Mas você vai... quem é mais confiável nessa situação né? Umas tribos de saqueadores loucos que veneram a galera do caos Ou um bando de rato que sempre está atraindo uns aos outros para conseguir um cargo maior? Inclusive quando você pesquisa sobre os senhores de guerra dos clãs Skaven A maioria dos clãs que você pega não tem um senhor de guerra padrão assim Não tem alguém que está sempre no comando Fora os do clã... Acho que é do clã Morse Que é o do Quick Cabeçador Que ele é um dos Skaven mais... Não sei se bem ousados ou mais fortes eu diria Acho que é mais fortes Deixa eu ver o que eu tenho que recrutar aqui e é mais rataiada né? Tem que ser rataiada dessa, enquanto mais você recupera Então a maioria dos clãs Skaven que você chega para olhar Só está lá... é líder desconhecido Porque para você se manter por muito tempo na liderança de um clã Skaven Ou você tem que ser muito esperto e ousado Para descobrir quem está planejando te assassinar para pegar seu cargo Ou você simplesmente morre E essa é a vida dos Skaven Está sempre um tentando pisar em cima do outro Noblu Borda Eu poderia fazer um... Não poderia porque eu sou imprevisível ainda Enquanto eu não sair eu não vou poder fazer acordo nenhum Todo meu dinheiro foi nesse recrutamento aqui Vou voltar com o barato que eu boto aqui Só para subir minha renda já que eu estou aqui na província mesmo Vou passar o turno de novo Eu queria que negar onde entrasse guer com essa facção de elfos negros aqui Eles atacariam pela esquerda e eu pegaria a cidade que falta para mim, que é a Chagrat Eu vou passar aqui E recrutar uma arca negra Ok Negócios brutais Mais danos de arma 20 para todo mundo Eu queria pegar esse aqui Eu preciso de 3 mil Para aumentar minha ordem pública e os alimentos gerados Acho que a gente estava ganhando 23 de resgate de reféns Mas já era esse bolo Dura tipo... acho que um turno só Vem cá Vamos ver onde estão os exércitos dele Não está mais aqui Os elfos estão se expandindo lá para a cidade deles Daqui a pouco ele vai começar a descer aqui da corrupção Descaven Aí vai ter uma rebelião e eu espero que eles percam a cidade Daqui a um turno eu posso manter essa cidade Só que eu preciso de 4.800 O que eu vou fazer para ganhar esse dinheiro? Não sei Mas eu só consigo fazer isso no próximo turno Sei lá, vou ficar saqueando algum lugar aí O começo desse trade A botinha aqui é meio difícil Porque não tem muita opção para você expandir Porque todas as facções aqui que ficam à sua volta Tirando aquelas duas que a gente destruiu no começo Elas Começam com Muito território E isso causa muito exército para eles recrutarem E Nagarond É uma facção forte para caramba Para você derrubar assim de início Parece que o Malekith ali Ele entrou nas nossas terras Como ele está falando aqui Ele está level 10 Cadê ele? Ele deve ter só passado aqui para descer Ele está level 10 A guarnição de Nagarond está como já Tem 19 Inferno que eu consegui pegar isso aqui Mas o resto da província inteira está sendo controlada por Skavens Então, quis saber a gente faz uma confederação aí no futuro Então, quis saber a gente faz uma confederação aí no futuro O meu alimento já voltou aqui para Ska Zero de novo A gente não vai poder recrutar isso aqui Sinto muito aí meus caros elfos Mas eu tenho que ir saqueando até onde eu quero Um só fora de ir Ok Caramba Vamos construir aqui um negócio de ordem pública Antes de melhorar a província Porque Se eu não consigo controlar a ordem pública das minhas cidades aí Que eu estou ferrado mesmo Não posso nem botar decreto aqui ainda Nossa assassino, pode vir pra cá Opa, aqui tem um exército com 5 trolls, vários salteadores e eles estão montando outro exército Então pegar essa última província aqui seria ótimo, mas eu tenho que tomar muito cuidado e emboscar se possível o exército deles pra eu não sofrer muito Tipo se eu tacar eles de frente, os salteadores do caos eles conseguem bater na minha infantaria acho que de igual pra igual E mais os trolls ainda, eu só tenho dois carinhas de lança, vai ser meio difícil derrubar eles É que sempre que você luta contra trolls no Warhammer ou qualquer outra criatura de monstros O ideal é que você mande todos os seus arqueiros atirar neles, porque as vezes eles tem a liderança meio baixa e eles já correm No caso dos trolls, algumas saraivadas eles já estão correndo E dependendo do tamanho do bicho, quanto mais flechas começam a bater neles, eles começam a meio que ficar tonto pela quantidade de flechas que tá caindo Aí atrapalha eles Tá, vamos continuar vindo pra cá Essa facção aqui vai me odiar, porque eu tô saqueando, mas eles me adoram ainda Trigate evoluiu de novo, vamos colocar ataque corpo a corpo Eu poderia melhorar uma coisa que melhore os seus saques né, não sei se tem aqui Spoilação, recrutamento, intendente Esse aqui é interessante, mais 30% de spoiler pós batalha Será que até eu chegar lá com o pqs Aqui não vou melhorar nada ainda Tá, meus alimentos continuam horríveis, eu preciso lutar urgentemente com alguém Agora eu vou tentar achitar o dinheiro pra melhorar a cidade lá, porque eu preciso pegar umas artilharias pro meu exército Embora eu nem sei se eu vou conseguir manter né, com o dinheiro que eu tô ali Bom, vem aqui, aqui de volta também não tem nenhum lugar que tenha ouro, parece? Porque o ouro ia me dar um... ou aquelas gemas né, ia dar uma... um impulso na minha economia Mas sem ele vai ficar meio complicado Esses selvagens, os orcs estão vindo, não aqueles do tipo sofisticado que ficam nas cidadelas capturadas dos anões Mas sim os rapazes mais caipiras que vagam pelos ermos do sul Sim, mordo a nômade de orcs selvagem com vontade de lutar se aproxima e pode ameaçar suas tropas É melhor ser mais ativo contra eles antes que Mork ou Gork os use para invadir seu reino Eu vou deixar... vamos vir aqui... eu não achei que vocês estariam tão perto Eles vão conseguir me atacar, com certeza. Vamos ter uma bela guerra pela frente. Se eles me atacarem, eu vou recuar para eu ganhar o bondo de corpo a corpo. Aí sim, a gente vai lutar depois. Eu achei que eles tinham subido muito mais, por entrar em marcha. Eu consegui me enganar. Lá vem eles. Vamos passar direto? O que está acontecendo? Pelo visto eles querem pegar minha cidade, então eles não querem brigar comigo. Ok, terminamos aqui o lutar sujo. Os livros de teorias de guerra não são páreo a pura selvageria e monstruosidade implacáveis. Então por que eu não estou conseguindo ver onde eles estão? Cliquei no último segundo e consegui atacar eles. Ainda bem, porque eu cliquei para andar, só que eu não estava vendo eles. Então a gente já conseguiu pegar uma emboscada aqui. Acho que a gente vai ganhar o bondo de corpo a corpo já, né? Pelo menos era para estar aqui. Enfim, vamos atacar o Thor Hall e pegar mais alguns alimentos aí, porque a situação está crítica. O que é o melhor lugar que eu poderia emboscar eles? Os Trolls, com certeza eu vou querer atirar com todas as minhas unidades de projéteis, de cara. Não quero dar chance deles sair correndo, batendo tudo que a gente tem. Só que essas árvores é para atrapalhar. Sempre tem árvores quando eu vou fazer uma bluta de emboscada, não sei por que. Minha praga tempestuosa e os caras de lança, vocês vão cuidar dos Trolls. Acho que eu selecionei a praga tempestuosa errada, né? Então vocês aqui. Corredores letais, vocês vão vir brigar com esse cães de guerra do caos. Vocês alcançam ele. Hora da morte, você vai se jogar no meio ali. Tret, você vai atacar desse lado aqui. Ratalhadas, vocês aqui. Espera aí, mais pra cá. E minhas outras ratalhadas, aqui. Ok, a maioria dos desertos dele, pelo menos a gente vai conseguir emboscado. Vamos começar, pausa. Primeira coisa, vocês aí de projéteis, mirem nesses Trolls aqui. Vocês miram nos outros aqui. Vocês dois pegam esse grupo aqui. Vocês dois, esse grupo aqui. Você ataca essa galera aqui. Você ataca essa galera aqui. Aqui. Tret aqui. Vocês aqui. Aqui. Eu cliquei errado, os de lança não é pra fazer isso. Tá, aqui já foi. Agora do outro lado. Vocês ataca essa galera aqui. Vocês aqui. 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 Hora da morte. Se joga aqui nesses salteadores do caos. Corredores noturnos. Os cães de guerra. Ou seja só bom banho pra você ir lá na boa. Vamos colocar em slow motion pra ver a nossa emboscada em ação. Então está aqui uma caminhada suave no parque. Com o nosso queridíssimo amigo. Mal saber o que está acontecendo. Até que ele olha a sua volta. E opa. Temos. 1997 ratos. Ao seu redor. Tá, vamos acelerar aqui agora. E torcer pra gente conseguir cercar pelo menos a maioria. Tá, os trolls foram todos por um lado só. O que pode me atrapalhar muito na hora de pegar ele. Mas... Atira aí gente. Aqui o... Torhall brigando com um monte de ratalhadas. Salteadores aqui. Com nossos ratos. Os trolls já chegaram aqui. Deixa eu preparar pra invocar uns ratos aqui. Pode bater nos trolls mesmo. Pra destrair. Vem cá rola da morte, prisão de você. Os corredores noturnos. Quero que vocês venham pra cá. Deixa só os que atira de longe aí. Pegar esses trolls. O que vocês vão me atrapalhar? Vem cá rola da morte. 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 Vamos só perseguir aqui então agora com as corredores noturnos porque tem gente para perseguir. Corredores noturnos, chega logo aí. Pior que a gente matou a maioria do grupo deles mesmo sem ter, quer dizer, não sem querer, mas a gente conseguiu machucar eles muito rápido. Vamos ver se eles conseguem matar alguns Trolls aí, até fugindo eles conseguem atropelar todo mundo. A gente está fazendo nada, vai fazer alguma coisa, aí pra cá vocês, vocês pra cá, o rolo da morte está aí se divertindo também, agora eu posso acelerar já. Provavelmente quem conseguiu fugir dessa batalha foram os Trolls, sei lá, muitas poucas unidades conseguem fugir aqui porque eles foram massacrados de uma maneira... tudo bem que a barra lá do resolução automática estava totalmente para o nosso lado, né. Mas eu achei que a batalha dura mais. Então vemos aí que nossas rataias arrebentaram os solteadores deles, eu não estava achando que elas iam matar tão bem assim. Então vamos escravizar, né, porque a gente sempre vai ter que escravizar pra pegar alimento. Por sorte eles estavam em marcha, então mesmo alguma parte do deserto deles fugindo a gente conseguiu destruir tudo. Então agora eu posso vir aqui tranquilamente pra cidade deles e atacar tudo pela frente. aqui eu vou pegar mais... acho que liderança, porque sua liderança é uma droga, Trolls. E eu não quero que suas rataias corram, afinal, né. Isso aqui seria bem interessante, reduzir o tempo de recarga dos nossos corredores noturnos e corredores cruéis, que é os que a gente tem. Acho que não tem nenhuma infantaria de projetos que é melhor que eles. Deixa eu só confirmar aqui, que eu não lembro. São corredores cruéis também, depois de um ataque de veneno junto com a rede armadilheira. Então eu vou melhorar isso agora. Eu queria melhorar mais as habilidades de combate dele, mas é melhor a gente melhorar nosso exército, porque depois melhorar o Ordem é a parte fácil. Vem pra cá. Esses Orcs provavelmente vão entrar em guerra com eles. Agora que eles estão fracos. Eu poderia pegar esse aqui, né, agora. Eu acho que eu vou esperar acabar esse negócio aqui da Ordem Pública. Ah, eu posso gastar pra melhorar minha cidade agora, é verdade. Coluna de Robotec, vai pro nível 4. Aí finalmente a gente vai construir uma guarnição nessa cidade ali, porque até agora se a gente tivesse sido atacado, eu tava ferrado. Porque eu quis construir um negócio pra fazer corredores cruéis logo, já que eu só tinha as unidades de projetos mais ruins todas. Eu tô torcendo pra corrupção causar essa rebelião logo. Porque essa cidade aqui é a única que falta pra eu pegar a província, e eu realmente não consigo entrar em guerra com eles agora, só com um exército. Eu vou voltar pra cidade deles lá. Acho que eu não vou alcançar ainda a cidade deles, então vamos vir até aqui. O meu assassino não vai fazer nada. Eu colocaria ele no exército do Threat, mas o Threat já é um bom controlador corpo a corpo. Então é melhor ficar só... Eita, tá dando um branco complicado, né? Depois eu vou montar um segundo exército, e esse exército vai ser controlado por um mago. Um profeta na real, né? Os esqueletos chamam de profeta. Aí nesse caso é melhor você deixar um assassino no exército, porque o seu mago não vai conseguir bater em ninguém, né? Um corpo a corpo. Aí o assassino casta o general dos outros, enquanto você usa as magias atrás do seu exército. Tá, nosso alimento ele não consegue passar da amarelinha ali, tá meio complicado. Na real eu nem conseguiria pegar mais cidades, né? Mas mesmo sem alimento eu vou pegar, porque... Mais cidades vai me dar mais dinheiro, e isso vai me ajudar a bancar outro exército. Aí cada exército só que ano, pelo menos vai dar uns três de alimento aí. O que já ajuda muito. Começou a recrutar ali agora o cidadão. Fortaleza dos Condenados, você quase não tem guarnição. Será que eu já te alcanço? Não, infelizmente. Então, chega mais perto. Acabou o nosso bônus lá por quebrar o tratado. Mas a gente continua imprevisível, então não dá pra negociar com ninguém. Acho que esse fosso do clã aqui, eu acho que eu vou até desconstruir ele. E construir alguma coisa que dê dinheiro, porque eu não vou recrutar ninguém aqui. Se eu for recrutar eu vou montar o exército na cidade que a gente tem as construções, né? Senão não vai adiantar nada. Com o do Mercador de Escravo você não tem guarnição ainda. Seria bem útil. Aqui a gente tá com duas construções de ordem pública e ainda tá zero aqui a parada. Tem que fazer esses gambiarra aí pra conseguir manter a sua província. Esse carinha tenta oferir a gente, vamos tentar assassinar ele então, de volta. Comprar o contrato! Tá, não conseguimos. Rito, não dá pra fazer nem o que eu queira. Me falta dinheiro para tudo. Incursor. Nossas terras sustentam a todos. Esta terra sustenta a mim. Passou vários turnos em atitude de saque. Mas vão ganhar mais cinco de renda e menos dois de ordem pública pra província inimiga que a gente tá saqueando. Mas as tribos nórdicas não sofrem de ordem pública. Então não muda nada. A gente fica saqueando e ter esse bônus aí. Só para as outras facções. As tribos nórdicas só começaram a ter ordem pública na cidade deles quando lançou a DLC. Eles vão conseguir chegar na cidade pra defender a tempo. E agora com esses dois exertos juntos provavelmente não vão conseguir bater de primeiro. E conseguiram ferir o meu assassino. Eu vou que ele volta. Vamos lá. Passa os príncipes não tem uma guarnição tão boa também. Mas seu exército nem tá tão bom assim então eu vou pra cima. Passa os príncipes. Não precisa de nenhum do Taz aqui. Ainda bem. Vamos ocupar. Vamos começar a baixar essa corrupção aí. Treyte mais um ponto aqui em Filtrador. Melhorar nosso corredor de cruéis. Time. Cidade congelada pra você eu vou dar... Esse aqui é bom ó. Roda de escravo. Renda gerada por todas as construções mais 60% em todas as regiões dessa província. Vamos colocar esse aqui então. Aqui... Eu queria melhorar uma cidade aqui ó. O Monoliths ou o Clareia Retorcida? Vou melhorar o Clareia Retorcida que já tem guarnição. Aí eu vou construir depois um desse aqui ó. Um Toca de Armas. Melhoria de povoado. Vamos melhorar aqui Dargot. Precisa de guarnição também. Pelo menos não se fizer você tá segurando bem rápido agora com todos os bônus de repouso que a gente tem. Então a gente pode lutar uma batalha e no próximo turno a gente já tá bom pra outra. Clareia Retorcida que já termina. Vindo aqui pra pegar outra cidade lá, eu acho. Não. Falta uma cidade pra gente pegar deles ali e a gente já começa a se livrar dessa corrupção. Opa, tá bom, eu vou sair, tchau. Vamos lá, tá, já vi isso aqui. Tudo deu certo para Threat. Mais uma vez, Rabotinhos provou a resiliente. Sua capacidade de evitar problemas é sobrenatural para o desgosto dos inimigos. Contudo, a missão ainda não foi concluída. A ascensão do clã Hictu não pode parar. E não vai parar, eu só tô me preparando para as outras batalhas. Eu só vou cancelar até aqui, então... Essa aqui, para de cobrar tributo aqui, que a renda tá indo embora. Ou, a ordem pública. No próximo a gente vai destruir essa vacação. Agora a gente tá com 6 mil de dinheiro, que a gente terminou o objetivo de capítulo. Eu tô muito tentado a construir isso aqui logo. Mas eu precisaria da caverna de construção e da forja dimensional, que é... Forja dimensional e caverna de construção, acho que essa aqui. É, essas duas. Essa aqui eu já vou construir assim que terminar de melhorar a cidade. Quanto que eu vou gastar para construir ela? 5 mil. Então acho que eu nem vou gastar esse dinheiro. Senão eu não vou conseguir melhorar no próximo turno. Passa aqui. Acho que depois que eu pegar toda essa... Destruir essa facção aqui de Elfos Negros, que acho que é o meu próximo passo. Eu vou realmente ir lá para a Bretonha. Expandir para lá. Não vou atacar na Garonde agora. Só quando eu conseguir bancar mais exércitos. Porque a Bretonha comparada com a Garonde é muito mais fraca, né? Então para mim vai ser mais simples. Aí quem sabe eu já até consigo pegar pra Agiscaven lá também. Dos meus queridíssimos amiguinhos da Skaven. Eu chego lá como se fosse para um jantar. Entro na casa deles e assassino eles lá dentro. Do jeito que o Skaven faria. Construção concluída. Vamos atacar o Palácio dos Príncipes agora. Cuidado e despegue! Vem logo! E essa facção já era. E minha ordem pública provavelmente também. Ainda não. Mas está quase. Vamos colocar o buraco de lixo. Que vai me dar a Imaculada. Para tentar balancear a corrupção. Vamos colocar o último ponto aqui em Filtrador. Isso vai liberar acho que já aqui para a gente. Tem que gastar 6 pontos. Ou já poderia pegar. Não, é 6 pontos. Ok. Então vamos lá para a nossa primeira província. Aqui vamos construir a Caverna da Construção. Depois eu quero pegar uns outros roedores também. Esse aqui vai demorar mais. E aqui vamos finalmente construir a Guarnição. Porque se eu perder a cidade agora ferrou. E eu já vou melhorar aqui o arsenal do clã. Para a gente poder pegar umas pragas tempestosas depois. E depois tem que juntar 6 mil. Para pegar mais uns Corredores Cruéis aqui. Só que com Veneno agora. Vamos de Mercador de Escravos. Vai demorar para você ter uma Guarnição no momento. Então todo esse lado direito aqui a gente já pegou. Tanto que a gente encontrou aqui o continente das tribos norsca do Velho Mundo. Mas a gente não vai para lá agora. Agora deixa eu pensar aqui o que a gente vai fazer. O Palácio da Ruína não tem Guarnição nenhuma. Nessa facção. Quantos povoados ela está no momento? 9 povoados. Inclusive um deles tem ouro que eu vi ali no mapa. Que é aqui. O Grond. Assim que o assassino voltar. Eu quero deixar ele de scout aqui. Para ver se tem algum exército nessa região. Se eles não tiverm um exército além desse aqui. Eu vou atacar eles ali. Mas eu acho que eu vou atacar esses Orcs aqui também agora. Antes que eles resolvam me atacar. Então primeiro os Orcs. Depois os Elfos. Então primeiro os Orcs. Então primeiro os Orcs. A gente vai ter que brigar com os Orcs selvagens. O que é bem chato. O que é bem chato. Mas... Vamos lá. Antes que eles não me atacar. A gente tem que atacar eles primeiro. Por sorte a gente já pegou eles em uma emboscada aqui. Então vai facilitar para a gente. Uma bandeira que reduz a liderança e a efeito dos inimigos em volta. Vamos colocar para o Thread. Vamos salvar aqui. Não vou pegar rato nenhum. Porque o nosso elemento já está... No limite aqui. E bora. Vamos tentar cercar a maioria dos Arqueiros dele de cara já. Então a minha Roda da Morte eu quero que ela pegue os Javaleiros na real. Os nossos Arqueiros podem ficar aqui. Aqui. Vou usar essas rochas aqui como proteção para os meus flancos. Para eles não conseguirem me pegar pelos lados com os Javales deles. Não fica tão para frente não. Porque eu vou ter que mandar a minha Rataiada ficar aí. Então Rataiadas... Aqui. Corredores Cruéis. Vocês podem ficar escondidos na árvore aqui. Meus Corredores Noturnos podem ficar aqui para frente. Vocês... Eu não sei quais rataiadas faltaram. Você, 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 você. Fiquem aqui. Meus Lanceiros. Vou colocar vocês aqui para tentar pegar os Javaleiros deles. Threat. Você consegue brigar com o General deles agora. Então eu vou colocar você aí. Praga Tempestuosa. Fica uma aqui para ajudar o Threat. E a outra aqui. Vamos lá. Pausa. Vem vocês para cá. Vocês para cá. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Meus dois Arqueiros. Eu quero vocês atirando em um dos Arqueiros deles. Rola da Morte. Se joga em um dos Arqueiros deles. Vocês para cá. Vocês para cá. Vocês aqui. Vocês aqui. 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 Corredores Cruéis atirem em algum deles aí. O Threat vem pegar o General deles. E Praga Tempestuosa. Vem pegar esses caras aqui. Surpresa. Meus caras coleguinhas Orques. Corredores Cruéis. Já podem usar aqui a Bomba de Imputação. Vamos preparar para pegar esses Javaleiros aqui. Alguém ajudar aqui as Praga Tempestuosa. Aqui tem um monte de Orque ali. E Javaleiro. Esses aí que já foram pegos por uma espontaria. Pode deixar que ela mata. A herederância deles já está indo para o espaço. Vai flanquear aqueles Javaleiros ali junto com o Threat. Deixa o General deles para depois. Senão a gente está ferrado. Lutar com Orque Selvagem é assim mesmo. A Javaleiro da Morte ficou parada. Não sei porquê. Corredores Noturnos. Atirem em qualquer pessoa aí que está moscando. Vamos lá pegar um Javaleiro deles agora. O que falta. Vamos lá. É o Feroz Catarro que a gente está enfrentando? Feroz Catarro. Dá para a gente fazer um espirraio. O tamanho dele perto dos ratos. Ele está correndo já. Continua perseguindo ele. O meu Deus Cruel é muito rápido para estar parado. Minha Roda da Morte de novo. Minha Roda da Morte desistiu de viver. Ela não quer atacar ninguém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma Roda da Morte. Está tirando a gente aí. Vai pegar aquele grupo ali. Todo mundo está correndo, o senhor inimigo já era, acabou a munição dos meus dois espelhadores noturnos que atirem o monumento. Também age a gente para perseguir, né? Só acelerar aqui e ver quantos a gente consegue perseguir. Esse grupo aí já era, porque eles não estavam em estantes de marcha, eles estavam acampando, então se eu ganhar essa batalha não vai todo mundo morrer igual aconteceu com as tribos norsk Esse grupo aí já era, só pega esse aqui e tá bom gente, vamos lá Cuidado aí, vai que o gelo quebra, até parece, esse aí é legal se quebrasse, mas ele faz até um barulhinho, como se estivesse quebrando Tá bom Ok, eu não sei porque que o negócio da NVIDIA parou de gravar do nada, mas só mudou que foi depois do logio daquela batalha Eu ataquei os orcs de novo, eles caíram em outra emboscada, e nem precisava, só deu minha resolução automática Eu já vou tentar aqui na fortaleza, que é para curar meu exército rápido, se você ficar fora aí vai demorar muito Tá bom Targot, eu poderia melhorar você já para o nível 3, e vamos ter uma guarnição já com muro depois Mas vamos ter uma guarnição normal primeiro E melhorar a cidade em seguida Depois eles já pegam com muro, se eu tiver uma cidade com muro aqui na fronteira da cidade deles Vai ser mais difícil eles vão atacar Essa cidade aqui provavelmente vai ser destruída por uma rebelião, porque eles não estão cuidando dela Igual eu estou aqui fazendo, que eu estou em cima da minha cidade, né, enquanto eu estou esperando a corrupção abaixar Então se eles perderem essa cidade, eu posso ir ali e pegar para mim Eu pretendo pegar um profeta da praga depois, que eu acho que ele é melhor que o da ruína As habilidades Se você tiver na dúvida de qual você quer escolher, aqui em cima no Warhammer 2 Tem esse botãozinho do janela de feitiços Então você vai ter aqui todas as colas de magia mostrando como cada magia funciona Então se eu vir aqui na feitiço da praga, por exemplo Eu consigo ver todas as magias que eu vou ter Tudo o que elas fazem Com o mago que eu pegar No caso, o que eu acho mais legal, eu acho que é esse aqui Acho que é esse É, essa magia aqui Vocês viram até no meu vídeo lá do co-op Skaven como uma esfera, que eu usei essa habilidade lá Eu acho essa habilidade muito daora Então eu com certeza vou pegar essa cidade da praga depois Já que eu já tenho o senhor da guerra Que é o próprio Threat Tá melhorando um monte de coisa Então só no resto passar o turno Tchau Eles voltaram para a cidade deles ali, acho que estão com medo da rebelião que vai ter A gente ainda está em guerra com os aliados dessa tribo norsca que a gente destruiu Então alguma hora eles vão aparecer para a impressão da gente O nosso assassino voltou, então eu vou colocar ele bem para a esquerda aqui explorar para mim E eu acho que eu vou encerrar essa parte por aqui gente, porque já deu um tempo bacana Então na próxima parte eu acho que a gente vai conseguir atacar esses elfos negros aqui da esquerda Então eu vou tentar né, porque eles já tem uma energia arca negra aqui Que pode ser bem chato, que ele deixa você recrutar... Mesmo que você não tenha cidade na província, se você tiver em volta dessa aura aqui Você pode recrutar unidades que a própria arca negra deixa você recrutar, que no caso a maioria são cursados da arca negra, que são antifantaria O que me ferra bastante Então se você gostou, não esqueça de deixar seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, que ajuda muito no crescimento do canal E são vocês inscritos que ajudam o canal a crescer e mandar ele para frente Eu só estou aqui trazendo conteúdo para vocês, mas é vocês que fazem o canal crescer de verdade Então se você gostou, já falei para deixar o like, não sei se eu estou repetindo isso Vejo vocês na próxima parte e tchau!